Eu não sei como é que foi a tua vida. O que é que aconteceu contigo? Mas para mim o meu sonho é morrer aqui. Decidi então caminhar um pouco por rotas antigas da minha vida, fazendo um misto nostálgico para a minha companheira, a música tocava no meu cérebro, as imagens cobriam a minha retina, parecendo então que estaria longe do mundo real. Deixei de ter perceção de tudo aquilo que envolve a minha pessoa naquele momento. Como se mais nada existisse para além de recordações. Parecia ter entrado noutra dimensão. Pensei até que morrer seria assim. Recordar e chorar por não poder voltar. Pensei até que morreria. O que? Maria! E faz-me um favor. Vá-te embora. Desaparece. E nunca mais. Nunca mais apareces à frente. Tu morrestes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.